O ministro da Fazenda Guido Mântega disse que o país tem reservas cambiais suficientes para superar as turbulências da economia mundial. Ele se reuniu com empresários em São Paulo para discutir a retomada do crescimento econômico. Mântega chamou de mini-crise a situação econômica mundial, já que ainda é uma fase de recuperação da crise de 2008. Para o ministro, o atual fortalecimento da economia norte-americana está atraindo capitais para os Estados Unidos e gerando instabilidade entre os países europeus e os emergentes. Mas o Brasil, apesar de ter uma das moedas que mais tem se desvalorizado, está numa condição privilegiada. Essa turbulência não afetou os fluxos de entrada de capital estrangeiro, que continuaram bastante sólidos, e não afetou as reservas. É uma mini-crise que nós estamos vivendo, mas ela trará um impacto muito menor do que foi, digamos, a crise europeia de 2011 e 2012, que também conturbou os mercados, porque a economia mundial está em recuperação.